Eu estou com dois requerimentos hoje, um eu faço específico ali para secretários das pastas, que não são só uma. Eu gostaria de saber nesse momento como que está o andamento dos nossos recursos que são passados aos convênios que temos com a rádio, com os estudantis, convênio dos universitários, o convênio da Associação Família Azul, que é dos autistas, da Gaitana, que é daquela situação onde que em Guiratinga recebe o nosso apoio para cuidar dos nossos idosos, e também aí com o nosso Centro Juvenil Padre Agostino, que é o Sejupa, onde as irmãs recebem também uma quantia. O intuito dessa situação hoje, desse requerimento, Tiago, é para que a gente possa ter conhecimento de causa, como que estão sendo os relatórios enviados para o nosso município, no caso na gestão, e como estão sendo repassados esses valores às entidades, às associações, no caso. Porque o que acontece? Muitas pessoas nos questionam, Tiago, em relação a esses repasses. E é de extrema importância que o nosso município tenha esses tipos de convênio, porque vai favorecer realmente algo a favor do município. Então, no intuito de buscar conhecimento para que eu possa defender, ou para que eu possa realmente cobrar de uma outra forma, andar na linha de uma outra forma, eu tenho que estar à par da situação para repassar a nossa população autogarsense e aos demais que queiram saber da situação. Em outra situação, o requerimento próximo, que foi também feito pela minha autoria, Tiago, vem aí o questionamento de como está sendo o uso da nossa quadra do ginásio de esportes, na Vila Morena, na Rua 14, o ginásio Coati. Ali ela é uma quadra, foi uma parceria do FNDE, PAC 2, a construção, então ela é uma quadra escolar, ela é de uso exclusivo escolar, mas hoje nós sabemos que está tendo outros tipos de atividades e esportes realizados naquela quadra. Então, com o intuito de buscar conhecimento também, Tiago, eu estou aí pedindo qual que é a planilha de turno, quem são os responsáveis pelas situações de uso daquela quadra esportiva e vamos saber diretamente dos gestores, dos secretários, no caso eu estou pedindo para a secretária de Educação e o secretário de Esportes para essa informação, para que a gente possa também tomar conhecimento. E nesse momento, Tiago, buscar saber se realmente está exclusivo para as escolas ou se demais outras atividades estão sendo realizadas. E se demais realizadas outras atividades, então nesse momento a gente precisa saber a relevância para que a gente possa, então, se é para o uso de um, é para o uso de todos. Então, se não vai ser exclusivo somente para uso escolar, então que a gente possa também divulgar, adaptar, realinhar os horários para que os outros técnicos esportivos do nosso município possam contribuir também com treinamentos de vôleibol, handebol, basquetebol, futebol, diante lá da quadra do Coati, que é lá na Vila Morena. E aí